Então vamos lá, precisei de um suporte do Diego, lá da Menuia, porque aqui por enquanto ele falou que está atualizando essas APIs, então pode ser que quando vocês estejam acompanhando mais para frente, ele já esteja com mais informações aqui, porque ele não deixou a informação de como que eu vou pegar, estou até mostrando errado ali, como que eu vou pegar o ID, porque quando eu for cancelar o agendamento eu preciso passar o ID, então como que eu pego esse ID? Aí eu fui e perguntei ele, e ele me retornou com essa seguinte instrução aqui, para pegar o ID você vai precisar de passar o response data, então você cria uma variável response data que recebe via JSON essa resposta que vem da API, e depois você passa essa resposta no campo ID para uma variável, essa variável eu chamei de hash, então vocês vão adicionar essas duas linhas aqui abaixo, porque ele vai armazenar na variável chamada hash esse ID que é recuperado, isso é a forma de recuperar no agendar aqui da Menuia, para quem estiver utilizando o agendar do WordMessage, para vocês poderem recuperar essa informação, deixa eu vir aqui para ele, é o result também, ele recebe um decode do JSON aqui do resultado, então é a mesma coisa, só que lá ele não chamou de ID, ele chamou de hash, então aqui você tem a passagem para essa variável hash, dessa estrutura, esse aqui eu não testei ainda, mas daqui a pouco eu vou testar, porque por enquanto nós estamos focados aqui agora, no cancelamento através dos disparos pela Menuia, como eu estou fazendo dois, eu estou tendo que testar obviamente dobrado aqui, então vamos lá, aí aqui eu já havia dado um eco e vi que ele retorna mesmo o hash, lá no painel eu também perguntei se tinha uma listagem de agendamentos, por lá ele não tem ainda, mas ele tem uma API aqui que eu peguei, que é essa aqui de baixo, que me mostra qual é os listos de agendamentos agendados, então aqui eu criei um arquivo chamado listar agendamentos e coloquei aqui aquela informação, eu deixei o eco visível, nesse caso sim, porque é justamente o que eu preciso ver, e aí eu abri ele aqui, então ele está me mostrando esses agendamentos aqui já feitos, não fica muito bem visualizado não, mas você consegue puxar pelo ID, então o 9, o 10, o 11, que foi o último que eu fiz mesmo, ah não, tem até o 13, o 13 foi o último, vamos fazer um novo, vamos fazer um novo e vamos daqui a pouco solicitar o cancelamento dele, vamos ver se está tudo correndo certinho, ah é, lembrando que eu ainda não salvei essa informação no banco, então voltando aqui para o salvar, ele vai receber uma variável chamada hash, que nós já passamos nas duas APIs a agendar lá, e aí ele salva esse hash lá no banco de dados, então eu tenho que guardar essa informação, que é através dele que eu vou apagar depois o agendamento, que eu vou cancelar o agendamento, então vamos lá, quantas horas aqui, agora são 13 e 34, 34, então vai dar tempo de fazer para 35, então eu venho aqui em cima e coloco 35, que é um bom tempinho parado, como vocês podem ver ali, né, aí aqui eu vou selecionar de novo, e vou fazer um novo agendamento para o cliente 1, então cliquei aqui em alugar, então 35, eu estou usando a API da menu e ele vai ter que me mandar ali essa mensagem, ó, está vendo, já disparou ali, se eu atualizar isso aqui, ó, eu tenho que ver essa próxima aqui, que é, provavelmente a do ID 14, olha ela aqui que legal, está vendo, e ele vai mandar quando, ó, 35, então já está dando para ver, beleza, tendo feito isso, será que ele salvou meu hash aqui em locações, é outra coisa que eu tenho que conferir, né, se ele atualizou ele aqui colocando aquele ID 14 nessa locação, então vamos ver aqui, ó, o hash, olha lá, ó, perfeito, ó, 14, né, que é o que eu vou utilizar depois caso eu preciso cancelar, ah, mas não vou cancelar, porque não vai nem dar tempo, ele vai chegar aqui para mim, ó, se não é que já chegou, 35, é, chegou, foi nada, hein, foi 35 mesmo que eu coloquei, vamos olhar aqui, foi, ah, mas foi dia 26, eu vacilei lá, ó, deixei dia 26, então beleza, bom que vai dar para nós testarmos esse cancelamento, né, então quando eu fiz aqui o contrato, eu acabei deixando dia 26, vamos fazer um outro aqui, ó, que ele vai chegar, né, então vamos colocar o seguinte, que é 36, então daqui a pouco chega esse, e a data da entrega eu não prestei atenção, então acabei deixando 26, aí não vai nunca, tem que ser hoje, ó, aí alugou, e ele tem que chegar ali agora a informação, vamos aguardar aqui, prontinho, agora eu estou vendo que ele está mantendo algumas informações aqui, inclusive do valor, né, então isso aqui não é interessante, eu vou, ah, não, tá não, é porque quando eu clico no novo, ele já coloca ele, é porque ele não está limpando os campos, mas já já vou verificar isso aí novamente, que depois que ele salva, que ele insere, ele tem que limpar o campo, então talvez ele não esteja recebendo a mensagem conforme ele tem que receber, por isso que ele não esteja fazendo, ah, não, é porque aqui eu não devo ter atualizado, só por isso, é, era um antigo, né, que eu estava mexendo, isso mesmo, então como eu não atualizei, ele não fez, aí, agora aqui, então, no 36, deve ter chego a mensagem, que é o novo empréstimo feito, que foi para esse dia, vamos atualizar aqui para ver, ó, foi no dia 24, né, isso mesmo, esse próximo aqui, então, que é o ID 15, ele mandou para esse número, e é dia 24, 13 e 36, exceto se já tiver passado, então talvez, como já passou, ele não conseguiu disparar, porque eu não recebi, ah, não recebi, ó, tá, recebeu agora aqui, ó, devolução, então chegou, perfeito, tá, então é porque ele já fez aqui o disparo, já fez o envio, só que essa aqui, que foi a 15, nós podemos cancelar ela, nós já podemos cancelar ela, testar o cancelamento, 15 não, foi a 14, que é lá para o dia 26, a 15 acabou de ser disparada, não tem como mais cancelar, então essa aqui, ó, já foi, tem como ser cancelada, porque ela é para o dia 26, e o ID dela, que eu tenho que passar no caso, então, é o ID de número 14, tá, como que eu faço para fazer esse cancelamento, nós vamos ter que criar uma nova API aqui, que é justamente essa de cancelar, que é o excluir, já até tem, né, excluir e agendar, tá aqui, ó, não é criar, já existe, só que eu tenho que passar esse ID, e aí, então, aqui eu vou colocar o ID, a variável eu vou chamar de ID, não, de hash, pronto, hash, mais fácil, né, porque lá ela chama hash, então aqui eu recupero ele como hash, mas quando cancelar esse agendamento, né, como que eu posso fazer isso aí? Um, uma das formas seria a seguinte, só para me poder confirmar, essa é a locação do cliente, um fantasia super-homem de 100, tá, com data de entrega para o dia 26, eu estou conferindo isso aí, porque aqui, ó, eu tenho que atualizar, ele vai me mostrar aqui uma com data de entrega para o dia 26, esse aqui, tá vendo, ó, que é essa, é essa aqui, ó, fantasia super-homem, então é essa aqui, quando eu excluir ela, vamos supor que essa locação não vá para frente, né, ela foi excluída ali por algum motivo, foi cancelada, ele tem que cancelar aquele agendamento, faremos na próxima aula, e, ó, que é isso aí, 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 ó,